Alô pessoal da Rádio 100% Jogos de Sinuca, historadaça em todo o Brasil. Estamos aqui mais uma vez em Nerópolis, Goiás, março de 2017. Três potências da Sinuquinha no Jugo de Bolinho revezando aqui. Nivaldo Sobradinho ali de branco. Neguinho, Tripoli ali de verde, Clóvis de Barreiras ali de boné branco. Jugo de Bolinho, R$50, bolapada no momento na mesa. Estão Neguinho, Tripoli versus Clóvis de Barreiras. Você é meu amigo, eu vim lá a sua pescaria lá. Viu? Vem, vamos lá. Então, vamos lá. Galera marcando presença em peso aqui no Mega Ventura do Quim de Nerópolis, Goiás, março de 2017. Nossa Senhora. Não sei se tem ângulo dessa bola cair. Que isso, pessoal. Olha a bola que esse Tripoli matou. A galera quase vai ao delírio na bola Neguinho Tripoli, viu pessoal? Bola sem ângulo, matou na graxa o Neguinho Tripoli para cima do Clóvis de Barreiras. Agora entrou na mesa Nivaldo Sobradinho. Toma cuidado, Sobradinho. Cuidado com o Neguinho. Não tem precisão descolar a bola, a caçapa lá aceita tudo. Não deu certo dessa vez. Atacada de Tripoli, pessoal. Venha sempre a caçapa que não seja tão apertada vai aceitar todas esses tipos de bola, né? Rolando. Não deu certo, perdeu. Neguinho Tripoli venceu o Sobradinho. E Taclovis de Barreiras na mesa versus Nivaldo Sobradinho. E na hora de Jornada e Jornada. E na hora da Jornada. E na hora da Jornada. Sola, gente. E na hora da Jornada. Obrigado. Que bola de Clóvis de Barreiras. Para cima de Nivaldo, só baratinho. Olhando ali o ângulo da bola, o Clóvis. É, pessoal, aquilo que dormiu milésimo de segundo fica sem o dinheiro. Ótima trancada de Clóvis de Barreiras para cima de Nivaldo, só baratinho. Entrou mais uma vez na mesa Neguinho Tripoli. Neguinho Tripoli versus Clóvis de Barreiras. Marque presença nos Mega Ventos de Sinuca da Rádio 100% Jogos de Sinuca, viu, pessoal? Estamos juntos e misturados aí nos Mega Ventos de Sinuca em todo o Brasil. Rádio 100% Jogos de Sinuca cola em nós, que é sucesso. Mantenha contato conosco para a organização de grandes eventos de Sinuquinha na descrição do vídeo, viu, pessoal? Na descrição do vídeo vai estar aí a nossa fanpage no Facebook, o nosso e-mail, certo? O nosso blog, o nosso Instagram, tá tudo aí, viu? E o Clóvis de Barreiras vai vencer mais uma. Vai entrar ali mais um jogador na disputa. Nosso amigo Motoboy de Goiânia entrando no jogo. Beleza, Motoboy de Goiânia ali de Boné Vermelho versus Clóvis de Barreiras. Beleza, Motoboy de Goiânia ali de Boné Vermelho versus Clóvis de Barreiras. Chegou mais um jogador aqui para entrar, Felipinho. Felipinho querendo entrar no jogo, viu, pessoal? Motoboy matou uma das bolas, vai matar mais outra. Motoboy de Goiânia, meu super amigo, tá forte de Goiânia, vai fechar a partida para cima do Clóvis de Barreiras. Ah, não, Motoboy, não é assim, Motoboy. Não, Motoboy, mete uma graxa por baixo dessa bola branca. Bola branca de Motoboy e venceu o Clóvis de Barreiras. Teve ali pouca inteligência o Motoboy e venceu o Clóvis, que não tem nada a ver com isso. Matou as bolas todas o Clóvis de Barreiras. Perdeu, venceu o Nivaldo Sobradinho. Matou duas bolas numa tacada só, o Nivaldo Sobradinho. E acabou considerando na última bola o Clóvis, venceu o Sobradinho. Frank Barreiras chegando por aqui. Neguinho Tripoli matando as bolas. Venceu o Nivaldo Sobradinho. Venceu o Neguinho Tripoli. Lá vem o Motoboy de novo, pessoal. Aqui é o famoso... Bola branca? Quase deu bola branca de Neguinho Tripoli. Pra cima do Motoboy. Esse é o famoso revezamento de jogo de bolinho, viu, pessoal? Entra quem quiser. E aí Obrigado. Eu não sei se a tacada que o Motoboy quis era essa. Só sei que deu certo, viu, pessoal? Defendeu a bola. Mato a bola no famoso... Conferência, no famoso confere. Matou a bola neguinho do Tripoli para cima do Motoboy. Motoboy vacilou ali. Tinha várias opções de defesa. Acabou confiando na tacada e o Tripoli botou para dentro. Tripoli, o escrachador de caçapas. Venceu. Mais uma neguinho do Tripoli para cima do Clóvis. E lá vem Nivaldo, Sobradinho, para o jogo. E lá vem Nivaldo, Sobradinho, para o jogo. A bola do Tripoli não caiu. Deu um enorme azar. E considerou a partida. Neguinho, Tripoli, viu? Três bolas. Não deixou nem o Nivaldo, Sobradinho, tacar. E já considerou. Venceu o Nivaldo, Sobradinho. Lá vem Clóvis de Barreiras versus Nivaldo, Sobradinho. Que bola de Sobradinho. Sobradinho, o rei da colocação da bola branca. Venceu mais uma Nivaldo, Sobradinho. Tchau, senhor. Tchau, espectacular. Nivaldo, Tchau. Tchau. Tchau, tchau. vi papa. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.